Podemos assumir que ela é a fã número um deste podcast. Dela, já me disseram que é hipocondríaca, esconde muita coisa na mochila e é a única mulher que sabe fazer humor em Portugal. Parece que também troca DMs com os jogadores do Futebol Clube do Porto. Não sei se é verdade. Joana Marques, bem-vinda. Estou espantada com esta introdução. Não sou, felizmente, a única mulher que sabe fazer humor em Portugal. Não, na pessoa que me disse, e já te vou dizer quem foi, disse mesmo assim, eu sou um bocadinho preconceituoso com mulheres a fazer humor. Mas com a Joana não. E era alguém que trabalhava contigo. Está certo. Bem-vinda. Queres que responda a qual parte? Nem sei as mensagens. Realmente trocas DMs com os jogadores do Futebol Clube do Porto. Dois ou três, sim. O Danilo, não é? O Danilo, sim, muito simpático. O que é que o Danilo te disse? A última coisa. A última coisa que o Danilo me disse? Não sei. Que está cansado já. Espero que não esteja cansado, que ainda falta muito. Mas acho que falámos depois do Porto-Roma, que foi um jogo épico. Sim, sim, é verdade. Até eu estava ali um bocado... Estavam contentes e esperançosos. Tinha sido antes do sorteio com o Liverpool. Agora já não estou tão esperançado. Sim, continuo assim. Mas sim, vou trocando de vez em quando com alguns. Porque nós temos aquela ideia do jogo do Futebol, mas são pessoas normais. Acessíveis, alguns. Então, como algumas vezes fui lá aos prémios, aos Dragões de Ouro, atuar, depois fiz uma espécie de amizade à distância com dois ou três. Então, deste plantel, quem é que é o mais simpático? Ah, eu se calhar vou ter que dizer o Danilo. É aquele com quem eu converto mais. E o menos simpático? Não sei, não sei. Um que tu pensas assim. Tu não devias ser do meu clube? Ah, não acho. Sabes que eu até o Maxi Pereira já adotei. Ah, claro. Até já acho que no outro dia foi o dia do pai, não é? Entraram os amigos todos em campo e há uns amigos mini que são iguais ao Maxi. A sério? E eu pensei, até já tu achava bonitos os filhos do Maxi Pereira, como eu me converti. Muito bom. Tu és mais fã do Futebol Clube do Porto ou do Ricardo Quaresma? Do Futebol Clube do Porto, sim. Mas és muito fã do Quaresma. Eu trabalho com uma pessoa que é mais fã do Quaresma do que eu, que é a Ana Galvão. Curiosamente, uma suportinguista louca pelo Quaresma. Mas ela é louca pelo que é específico? Não sei. Há qualquer coisa do Quaresma que a atrai muitíssimo. Aliás, houve um ano... Eles conhecem-se pessoalmente? Acho que não. Temos que arranjar aqui qualquer coisa. Houve um ano em que ela pediu-me bilhetes para ver o Porto Sporting. E ela, como Sportingista, pensei que estivesse a torcer pelo Sporting. E estava, inicialmente. Mas depois ficou tão enteiasmada com aquilo no Estádio Dragão e tal. E o Quaresma marcou o golo e ela já festejava golos do Quaresma contra o Sporting. Ficou um bocado baralhada. Mas eu sou sempre mais adepta do clube do que dos jogadores, não é? Porque os jogadores... Vão saindo e entrando, claro. Sim, mas há uns que eu gosto especialmente de ver. Portanto, tu identificas-te mesmo com os valores. Isto é uma pergunta óbvia, se calhar. Com os valores do Futebol Clube do Porto. É por isso que tu és... Sim, também porque sou do Contra, não é? E em Lisboa toda a gente era do Benfica e do Sporting. E eu um bocado para embirrar ali nos anos 90. Pensei a dizer que era do Porto. Ainda por cima o Porto ganhava sempre. Eu tinha razões para embirrar com os meus colegas de turma. Mas também por isso. Porque era assim. Eles próprios são a equipa um bocadinho do Contra, não é? Que tem aquela coisa do... A maioria é do Benfica. Há muitos também do Sporting. E nós somos do Porto. Somos mais afastados aqui da capital, que é de onde eu sou também. Mas eu identifiquei-me um bocado com essa coisa. Tinha um bocado aquela coisa de underdog, mas sem ser underdog, não é? Porque depois até ganhavam bastante. Não mudavas, não é? Não mudava, não. Vamos a tudo o resto, então. E já vamos voltar depois ao futebol. Eu sinto que os teus fãs e o público em geral não sabem muita coisa sobre ti, para além daquilo que tu mostras profissionalmente. Um dia perfeito para ti é estar em casa de pijama. Não sei se é o dia perfeito. Se fosse muito repetido, acho que não era. Mas como isso é muito raro, eu adoro quando acontece. Sim, ando sempre fora de casa e a minha angústia é querer voltar para casa. Porque eu gosto muito de estar em casa e estou a pouco tempo, não é? E ainda assim, o ano passado mudei de casa e ainda não aproveitei porque nunca estou lá. E então gosto muito daquele momento de estar em casa. Acho que se fosse um mês seguido já era uma depressão, não é? Eu ia falar da licença de maternidade. Deves ter passado muito tempo em casa. Sim, gostei. Ora, gostei muito dessa experiência. As pessoas, ah, não, não. É tão bom. Há pessoas dizem que eu arrumava. Nunca tive tanto tempo na vida. É isso. Eu dormia imenso, não é? Eu tinha ali intervalos de chegar a três horas em que ele estava a dormir garantidamente. E eu fazia imensa coisa. Gostei muito para cá. Era preciso era encaixar bem a nossa retina ali quando eles dormiam. Sem falar com adultos, não é? Não, não. A licença devia ser maior, sim. Sim, sim. Tu gostas de viajar, apesar de gostares também de estar de pijama. Eu suponho que tu não vais de pijama para as tuas viagens. Tens que levar tudo planeado. Lidas mal com a surpresa. Sim, sou mais de planear. Aliás, eu divirto-me muito na fase do planeamento das viagens. Ah, é boa. Não queres ir lá para casa planear as minhas? Posso, à vontade. Posso fornecer esse serviço. É como se já lá estivesse. É um bocado antecipar aquilo que vai acontecer. E acontece-me às vezes depois a viagem passa tão rápido. Que eu lembro melhor do planeamento do que de ter estado lá. Tipo, eu lembro quando vi este hotel no Boquinha. Mas não me lembro muito bem de ter estado neste hotel. Mas eu gosto. Acho que faz parte da experiência. Por exemplo, eu lembro de uma viagem que fiz assim. Há aquelas mais normais. Não é preciso planear alguma coisa. É marcar voo e hotel. Mas fiz, a certa altura, uma road trip nos Estados Unidos. Começámos em São Francisco e fomos até... Não, não. Acabámos em Las Vegas e depois voltámos. Mas vimos aquela costa toda da Califórnia. Foi espetacular. Mas marcámos tudo antecipadamente. Ou seja, sabíamos o que fizemos contas aos quilómetros. Isso o Daniel ajuda, não é? Porque as contas... A parte da matemática. Mas tínhamos os hotéis marcados. Eu acho que isso acaba por ser... Não é planear tudo. Pois, a partir daí não sabíamos o que é que fazíamos durante o dia. Mas não tens de ter aquela chatice extra. Depois, quando estás lá no ciclo... Sem perder esse tempo também. A ligar ou a bater às portas. Portanto, acho que em termos práticos é gira a ideia de ir à aventura. Mas acho que pode ser uma aventura controlada. Eu como sou organizada. Estou organizada, sim. Gosto de saber mais ou menos onde é que vou estar em cada dia. Depois, o que é que acontece logo se vê. E como é que reage-se por acaso? Imagina, chegavas a um sítio e diziam que vai ter que ficar aqui dois dias. Porque para onde você ia há um ciclone e já não pode. Não, isso acho que até me adapto bem depois aos imprevistos da viagem. Desde que não seja uma coisa muito grave. E desde que não implica aviões também. Porque eu detesto andar de avião. Então, tudo o que seja, olha, vai ter que passar mais sete horas dentro deste avião. Não! Isso já não. E já me aconteceu um imprevisto ao outro que não gostei muito. Por exemplo, quando entras para um avião e depois estão a reparar qualquer coisa durante uma hora. É logo uma hora a mais que vou ter que estar fechada. E depois dizem, já está bom, podemos seguir. Eu fico sempre desconfiada. Será que está mesmo bom? Será que está, exato. Não é melhor ir de barco? Eu tive uma assim, quando fui à Grécia em 2011, quando eles estavam com aquilo tudo de Pantanas. E cheguei em dia de greve geral. Não havia absolutamente nada. E eu precisava de apanhar um barco para Santorini. Não havia barco. Tínhamos que ir de avião. 25 minutos de avião, mas eu só tinha voo passada e umas 18 horas. Foi muito mal. A pior experiência dessas de avião foi no hidroavião. Não sei se já andaste por algum. Não te metas nisso. Não recomendo. Não achaste horrível? É horrível. Foi para tocar numa ida. Tudo o que é, coisas assim pequeninas, avionetas. Lembro que o piloto estava descalço. Aquilo não me estava a inspirar qualquer tipo de confiança. E o Daniel tinha-me mentido. Ou ele não sabia, não sei bem. Disse que eram 10 minutos. Eram 40. Você gostou das Maldivas. Nas Maldivas, exatamente. 40 minutos naquela latinha, ora. Estava para morrer. Muito bom. Porquê que tu preferes visitar cidades em vez de campo? Eu gosto muito de cidades porque acho que tem mais para fazer. Pode ser errado, não é? O campo é aquela coisa mais idílica, mais pacata, mas eu acho que com menos entretenimento e também há outro medo que eu tenho. Eu tenho medo de tudo, no fundo. Mas além dos aviões, é de animais. Eu não sou muito de chegar a animais. Portanto, estar de repente no meio do campo, assim, ou um safári, nunca faria também. Nunca farias um safári? Não, não. Eu tenho medo e a estar sempre em pensão. Mas gostas de ver, nunca viste, isto é uma memória da infância, nunca vias o bebê ser vida selvagem, não é? Nunca me atraiu muito. Sei o que é, obviamente, eu passava por lá, assim, às peras dos dois animados, mas nunca adorei. Nunca adorei. Acho que aquilo é violento, não é? Tipo, de repente a zebra é atacada por não sei o que é. Não, não é só isso. Às vezes são bebês a nascer. Sim, há coisas queridas, mas eles, pronto, são animais. E sempre me fez um bocadinho de impressão. Portanto, eu sou mais de cidades e há muitas cidades que eu tenho, se eu fizesse, assim, uma lista de cítulos a visitar, eu acho que a maioria dos primeiros números seriam cidades. Tu pensas, quando pensas em viajar, pensas em cidades e não propriamente em países? Sim, penso mais em cidades, é verdade, acho que sim. Até, normalmente, não temos tempo de ir conhecer um país inteiro, não é? É verdade, é verdade. Se disser, ah, já visitaste a Alemanha. Bem, a Alemanha tem tantas cidades, não é? Sim, fui a Berlim, mas não fui a mais lado nenhum. Quando eras pequenina, tu já eras assim? Não corrias por montes e vales, não gostavas de ir para visitas de estudo na natureza? Sim, não era, não era, não era, não era muita foita, de facto, pelo menos as coisas que os meus pais me vão contando. A vez que fui mais a foita, parti o nariz, porque, numas férias em Porto Covo, resolvi correr de olhos fechados. Olha, esta ideia peregrina. E cheguei contra uma árvore. Eu não sei se os meus pais se riram, procuraram que é cómico e triste ao mesmo tempo, parti o nariz. E ainda hoje me dói um bocadinho quando muda a temperatura. Ah, sim, sim, como às vezes. Sinto aqui este toço, porque acabei por não fazer nada, depois os meus pais também eram meio inteligentes, ficámos lá, não pus tala, não pus nada. E quando voltei para Lisboa já não havia nada a fazer, sim, já estava a se caracterizar. Mas foi, lá está, foi um momento de aventura meu muito estúpido. E não sou muito dada assim a correr riscos, não, sempre fui medrosa. Tens irmãos. Tenho um, mais velho. E ele não te fazia mal, não te obrigava a mandar-nos para o meio das coisas. Eu era pior para ele, pelo menos do que me lembro, porque era aquela irmã mais nova fiteira. Ele fazia-me assim um toquezinho e eu atirava-me para o chão, assim, assim. Um bocadinho assim, à jogadora de futebol que faz fita. Estava a pensar nisso, mas não queria dizer mal de nenhum. Eu não queria-te falar da pessoa que ela disse como bem fiqui esteve-se. Mas fazia muito isso. Eu acho que ele sofreu um bocadinho como eu, ele tem mais seis anos que eu, portanto teve seis anos descansada e depois aparecia eu. E estragaste a vida. E acho que era uma irmãzinha um bocadinho irritante, sim. Agora já não, já nos damos bem. Tu praticaste algum desporto? Sim, mas saltei muito desporto em desporto. Ou seja, nunca encontrava o ideal. Lembro-me que nos três anos andava no balé, claramente um erro, não é? Depois rapidamente quis passar para o judo. Não, era um erro. Tu és pequenina e tal, se calhar. Sim, mas não, não. Não me encaixava muito naquilo. Achava aquilo tudo muito suave. Também era o balé dos três anos. Não era nada de um exigente. Mas eu via... Era aquela divisão que hoje em dia, felizmente, já não acontece. Meninas no balé, rapazes no judo. Eu, ao fim do ano de balé, quis trocar para o judo. Lá está. E correu bem? Correu bem. Também não era pró, mas fiz o resto dos anos ali da primária no judo. E acho que foi o desporto que fiz mais tempo seguido. Depois passei para o tênis e assim experimentando. Nunca jogaste futebol? Nunca joguei futebol, embora quisesse. Mas havia pouco futebol para... Ainda procurei, assim, à volta de casa. Mas havia pouco futebol feminino hoje em dia. E acho que deve ser muito mais fácil. Eu tinha, desporto escolar, sim. Pois. Eu jogava na escola e depois deixei de jogar quando os rapazes começam a ser muito brutos já. Já a diferença é muito grande. Sim, a jogar muito bem, não é? Nós não conseguimos acompanhar. Parigas têm uma tendência de seguir a bola, não é? Vão todas para os situantar a bola. E apesar de tantas estão as 10 em cima da bola. Exatamente, a dar caneladas umas às outras. Eu preferia, nessas brincadeiras, preferia os rapazes. Já. De onde é que vem? Nós voltamos ao medo dos animais. Porque eu sinto que esse ter medo dos animais é uma coisa muito genérica. Normalmente as pessoas têm medo de uma espécie específica, de um animal específico. Tu achas que foi algum trauma de infância? Não, sabes que até andei numa escola que era uma quinta. Com o outro avião de tudo isto era a quinta das palmeiras. E tinha uma data de animais. Já aí nunca me aproximava muito. Tinha cães, tinha gatos, tinha pássaros. Tinha tudo. Se calhar a tua mãe quando estava grávida assustou-se com algum animal. Sei, ela não tem recordação disso. É estranho porque o resto da família dá-se bem com animais. A minha avó precisava ter cães. Tu nunca tiveste animais de estimação? A minha avó tinha. Só que eu mal entrava, ela tinha que o esconder quase. Era um cócar louco. Também se cá não ajudou. Salpava muito. E eu tinha muito medo. E tenho medo de todos mesmo. Um hamster. Eu acho que é aquela coisa de não controlar. Não saber o que é que ele vai fazer a seguir. Mas quando vais a casa da Ana, Galvão, pedes para ela guardar os pés na despensa? Não, depende. Ela tem os... Não. Já fui melhorando também ao longo dos anos e controlar-me mais, embora esteja sempre tensa. Se tivesse aqui um cão, eu estava sempre a reparar nele. Ok, ok. Não me consigo abstrair. Não descontraias. Mas se forem cães simpáticos e com um historial de serem amorosos, à partida não há problema. Tu vais confiar. Sim, sim. Então agora vais contar a história daquele dia em que foste perseguida por um boi. Ah, pois é. Como é que sabes disto? Fontes. Foi em Póvo de Lanhoso. Às vezes meto-me em programas, não sei como é que acontece, mas foram umas férias que fomos subindo, estás a ver no mapa, lá estás em grande planejamento. E na natureza. E na natureza. Tudo errado. Porque era com mais amigos e quando eu começo a não controlar, pronto, a coisa às vezes foge do meu plano. E então era Póvo de Lanhoso e eram sítios cheios de atividades radicais. Era um pesadelo para mim, porque eu detesto isso. Era slide. Eu assim, vão fazer que eu estou aqui a ver o goxa e depois chamam-me. Lembro que até a carte cross eu desisti de fazer. Há aliás uma fotografia em que eu estou a pôr o capacete, mas depois só ficam Já não tem fias dentro do carte. Porque o senhor começou a explicar e disse, pronto, não travem numa curva, se não saem pela ribanceira abaixo. Não vou, não quero ficar toda partida nas férias. E depois uma das provas era orientação. Então dividimos assim em dois grupos e nós íamos no primeiro. E tu pensaste neste, não é perigo? Sim, é andar a pé. Pronto, até os velhinhos fazem. Eu vou fazer este para não me estarem sempre a chatear que não faço nada. E às tantas damos uma curva e vemos assim uma vaca rosã gigante, daquelas que têm 600 quilos. Olhar para nós assim, olhar fixo em nós e não havia espaço para fugir. Nós, o que é que fazemos? Ligámos lá o senhor da organização e ele, ah, tenta afastá-la com um pau. Eu nunca na vida vou enfrentar uma vaca com um pau. Esperámos que o outro grupo chegasse, ficámos todos ali naquele dilema, é lá encararmos. É que ela não parava de olhar, tinha um olhar assim muito penetrante. E então até que um de nós se lembrou que havia ali assim um carreiro muito estreitinho e podíamos tentar fugir que ela à partida não entrava. Só que entrava. Nós fomos por lá e quando olhe para trás, eu que tenho as pernas mais curtas. Ela não estava a correr, não é? Não, nós pensámos, ela não consegue correr, porque eles têm aqueles cornos coitadas assim meio presa à perna, não é? Tem assim um atilho e nós, ela não vai correr, mas olha, corria bastante rápido para o tamanho que tinha, com um ar um pouco. Não sei se ela queria só brincar. Pois, exato. A nós pareciamos do ar assustador e eu fui a última pessoa a conseguir salvar-me, porque ela já estava mesmo no meu encalço, até que saltaram todos assim para uma espécie de muro e eu não conseguia, não é? Pessoa mais pequena, lá me puxaram, disse uns palavrões que não vou agora reproduzir e a vaca lá passou, mas pronto, isso para mim foi a atividade mais radical de todas as férias. Tive, tive, via a minha vida por um fio. Era triste depois aparecer no jornal, Joana Marques morre. Nem ia ser Joana Marques, ia ser jovem de 23 anos, morre. Jovem humorista. Sim, morre pisada por uma vaca da rosã. Olha, dava uma boa capa. Já percebi que és uma pessoa com muitos medos, alguns medos. Sim, sim. O humor acaba por ser um catalisador desses medos. Sim, se calhar, sim. Acho que acaba por ser um catalisador de tudo, não é? E pelo menos, se calhar estes medos não são tão óbvios para combater com o humor, mas aquele medo que é a timidez, não é? Que acho que todos temos, mas uns mais que outros. Eu tinha bastante, agora tenho um bocadinho menos, mas tenho. Se eu entrar numa sala em que não conheço ninguém, para mim não é nada confortável. Baixas os olhos. Comfortável, sim. Não gosto nada de ser o centro das atenções. Aquela coisa da sala de espera, não é? Tu entras e vira-se tudo para ti. Não gosto. E por isso, esse medo é o mais óbvio de combater assim, não é? E mesmo a história de gozares contigo antes que os outros gozem, não é? Exato. Acabas de ter uma defesa porque a partir daí nada do que posso dizer. Nada te vai atingir. Isso acontece muito hoje em dia porque as pessoas têm muita oportunidade de dizer tudo nas redes sociais, etc. Portanto, acho que aí estás logo defendido. Quando é que o humor passou a ser uma hipótese profissional na tua vida e quais eram as outras? Olha, não cheguei a ter outras. Lá está, aí não planeei muito porque foi acontecendo, foi assim um bocadinho um acaso. Eu primeiro fui, não há um curso de humor, não é? Portanto, chega-se ao 12º ano. Eu gostava muito de escrever, era a única coisa que eu sabia. E então fui para a comunicação social, que era o que a maioria das pessoas gostavam de escrever. Era aquela saída, aquela saída óbvia do jornalismo. E então fui para lá, mas rapidamente, quando comecei a ter cadeiras de jornalismo, percebeste que não era a tua cena. Não era para mim. Eu lembro de um professor que dizia, está a inventar muito. Se calhar hoje em dia dava. Andaste em que faculdade? Andei na nova. Ok. Estou aborrecido muito, muito. Parecia que estávamos a estudar sociologia, na verdade, eram só grandes calhamassos. Sim. Não quer dizer que não seja útil saber algumas dessas coisas, mas era tudo assim. Nunca punhamos a mão na massa, não havia um estúdio, não havia nada. E essa parte desiludiu-me um bocado. Mas depois também, ao mesmo tempo, comecei a fazer um curso aí sim mais prático, na altura na Restart, que era de escrita de argumento e não sei o quê, e conheci alguns professores que já trabalhavam como guionistas e foi aí que começou tudo. Portanto, depois acabei a faculdade mais só para os meus pais ficarem contentes. Porque sim, exato. Para ter um canudo. Mas já estava a trabalhar, sim. Portanto, a coisa aconteceu assim. Nunca fui. Não cheguei a planear fazer outra coisa. E acho que ia ser infeliz a fazer jornalismo, de certeza. Não teria jeito nenhum. Eu cada vez que vejo aqueles repórteres que têm que andar atrás de uma pessoa, lá está. Sim, a ser chato. Sim, eu era incapaz. E há, percebo-te bem. Alguma vez sentiste discriminação a fazer humor, comédia, por seres mulheres? Não, não. Nunca. Acredito que possa acontecer, mas nunca senti. Lá está, se calhar este meu lado, Maria Rapaz, que vem desde o judo. O que faz que eu às tantas nem me lembro que sou uma mulher, não é? Entre os meus, entre os meus colegas. Sim, se calhar até houve discriminação e tu nem perceveste, não é? Sim, não me fez. Eu vou dizer-te quem foi a pessoa que me disse que eras a única pessoa em Portugal que sabia fazer humor mulher. Foi o Luís Franco Bastos. Ah, tinha que ser. Tinha que ser esse parvalhão. E tu, achas graça alguma mulher na comédia? Sim, acho graça a várias. Por exemplo, agora tive a oportunidade, tenho estado a ter de trabalhar mais de perto com a Cátia Domingos, que tem uma página, porque eu não conheço, se chama One Woman Show. Uma página não conheço. Espero-me bem. Acho que vais gostar. E ela faz parte também da equipa do programa do Ricardo Arouz Pereira. Ah, sim, tu também escreves, não é? Sim, sim. Acho que o facto do Ricardo Arouz Pereira também a ter integrado dá-lá o sinal às pessoas que, de facto, é mais uma medida com muita graça. E há várias. Há a Catarina Matos, por exemplo, que faz stand-up, que teve algum tempo emigrada. Porque às vezes as pessoas associam muita comédia só ao stand-up. Então, como não há muitas mulheres a fazer stand-up, acham que não existem mulheres da comédia. Mas, por exemplo, temos a escrever também a Susana Romana, que agora até faz uma rubrica também noutra rádio. E por isso eu acho que há mais do que se pensa. Só que às vezes estão numa posição mais de bastidores e mais a escrever. Até há homens que dizem piadas que nós não sabemos que foram escritas por mulheres. Sim, sim, sim. Isso é sempre possível de acontecer. Não, acho muita graça. Mas eu não penso, ao achar graça, se é mulher ou homem. Interessa-me é que tenha graça. Obviamente. Acho que não deve haver... Se há profissão em que era impossível haver cotas era no humor. Se na política pode fazer algum sentido, eventualmente acho que no humor, não. É como os limites do humor. Também não existem. Não, não. Isso é a pergunta mais... É, não é? Não existem. Tem que ser o limite de cada um. Senão quem é que... Vimos agora com este caso do Neto de Moura, não é? Para ele aquilo é um limite. Mas quem é que vai impor? É ele que impõe, não é? Para ele aquilo não é só um limite. Mas pronto, para não falar nisso. Sim, sim. Mas ou seja, não... E aí é o bom exemplo que é um juiz, não é? Exato. Não tem a ver com lei, não sei o quê. Iamos escolher um juiz para impor qual era o limite. Não se pode usar com cancro e com isto e com aquilo. Eu, por acaso, não gosto de fazer piadas sobre pessoas que têm cancro. É um gosto meu, uma opção minha. Mas se calhar já te risto com piadas. Pode haver boas piadas com isso, exatamente. Não é uma coisa que eu naturalmente... Lá está, a piada tem a que ser boa. Exatamente. Que justifique tu estares a falar daquilo. Exatamente, fica defendida logo aí por ser boa. E o ser boa também é super subjetivo, não é? Sim, exato. Portanto, lá está, é uma coisa impossível de avaliar. Era o mesmo que queremos definir o que é que é a pintura, não é? Só se pode pintar com estes tons ou se for assim já não é pintura. Acho que o humor é um bocado igual. Mas eu percebo que essa discussão nunca acaba. Porque cada vez que há uma piada que sai um bocadinho da norma ou que não cai bem, volta à discussão. Que não cai bem alguém que fale sobre isso e que tenha alguma projeção, no fundo é isso. Foi na comédia que tu conheceste o teu marido? O que é que é por ser primeiro? O Daniel ou a comédia? Foi o misto, porque eu trabalhava na altura nas produções fictícias e eles faziam lá uns cursos de humor, que eu também tinha feito algum tempo antes. E ele foi fazer assim uma nova fornada, apesar da vida dele não ter nada a ver com aquilo. E ainda hoje ele tem assim vida dupla. Ah é? Portanto ele trabalhava... Queres falar sobre isso? Posso falar. Ele não tem nenhuma cláusula assim secreta. Mas ele trabalha como um analista financeiro, não tem nada a ver. Ah, daí as contas. Exatamente. Excel. Ele gozou muito comigo uma vez em casa quando ligou o meu computador e precisou de ir ao Excel e aquilo deu assim umas boas-vindas. Eu nunca tinha usado na vida, sabes aquela explicação quando andavas no primeiro dia. Logo aí se separa-me, dizia que é mais worth. Não, não te ensinaram Excel nem ciências da comunicação. Lá está, lá está. Era só calhamassos para ler. E então ele estava a fazer aquele curso assim ao fim do dia, tipo, olha, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Era um hobby. Exatamente, e conheci-o aí, ainda antes de existir o Canal Q e depois aquelas coisas que fizemos juntos. Isto foi ainda uns anos antes. Mas apaixonaste-te logo? Não, até percebi que era muito grande para mim. Não, não foi logo, logo. Mas depois fizemos um trabalho juntos, assim, um piloto de uma série que depois nem sequer foi para a frente. Já não sei o entendimento da coisa, mas pronto, um café, um café. Lembro que o primeiro jantar foi péssimo porque ele levou-me ao indiano e eu odeio. Ah, sério? Mas estava naquela fase de cerimónia, não é? Se fosse hoje em dia nem eu deixava-me ter lá os beijos. Mas então, ah, estou a gostar, estou eu a transpirar imenso, estou picando as coisas. Mas pronto, conseguindo ultrapassar esse jantar, agora já conseguimos chegar ali a um entendimento, só vamos a restaurantes que gostemos os dois. Eu acho justo. E a diferença de alturas? Nunca foi um problema? Não. Pelo contrário. Sim, o que é cómico em nós, porque como achamos graça a isso, as pessoas falam muito disso e já estamos preparados para todo o tipo de viada. E até tinham o programa altos e baixos, não é? Sim, sim, o nome surgiu por causa disso. E, não, nunca foi uma dificuldade. Agora, sempre a curiosidade, como temos um filho, será que vai ser grande ou pequeno? Ah, exato. Eu acredito que vai ser médio. Qual é o percentil? Por acaso está normal, está nos percentil, entre os percentils normais e é estragamente elegante. É o mais magrinho lá de casa, assim, de longe. Nós não sabemos, acho que vai ser um apeleta. Também ele tem dois anos. Tem dois anos, mas há miúdos de dois anos. Pois é, chubby, é verdade. Vocês são o tipo de casal que passa a vida a contar piadas um ao outro, a testar as piadas com o outro? Não, não, acho que isso ia ser insuportável. Uma seca. Passamos muito tempo a dizer mal de outras piadas, não, a dizer mal de coisas em geral. Eu acho, mesmo com os meus amigos, eu acho que uma coisa que une muitas pessoas é dizerem mal das mesmas coisas. Mais do que estarem das mesmas coisas. É muito junto às pessoas. Exatamente, embirrar com as mesmas coisas. E nós temos algumas embirrações conjuntas e achamos graça a isso. E temos nós e temos, pois, amigos nossos com aqueles grupos do WhatsApp típicos. Para tirar print-se queridos. E olha, temos esse lado de... Eu digo que ele é assim uma velha cusca, é um bocado. Ele é um lado feminino de cusca, quer saber tudo. E eu também estou assim. Então temos esse lado de gostar de saber tudo da vida das pessoas. Não no sentido maldoso, mas de termos essa informação. E acho que é mais isso. Agora, testar piadas acho que seria muito cansativo. Sim, mas há quem o faça, não é? Sim, é verdade. Coitada, tem que ler os livros dele antes deles saírem. Isso é verdade. Isso eu sinto isso. O meu pai foi historiador muitos anos e agora escreve romances históricos. E faz isso à minha mãe. E eu acho isso horrível. Coitada. Mas a tua mãe deve gostar. Minha mãe não se importa. Ela lê e corrige as gralhas e tudo. E não sei o quê. Mas eu acho que é preciso muita paciência. Porque não é uma piada, não é? Não. É paciência e é amor. É amor. Sim, é amor. Quem é que escreve melhor? Tu ou o Daniel? Ah, não sei. Eu sou... Ele escreve menos que eu. Portanto, logo aí. E ele confessa que tem muito mais preguiça do que eu. Mesmo quando fazemos coisas juntos. Isso tem que fazer diferença. É verdade. Ele passa nove horas do dia em outro trabalho. Mas em termos de performance, eu acho que de longe, eu brinco muito com isso. Alguma vez tu escreveste para ele? Quando somos os dois, sim. Não, stand-up só dele, não. Mas quando somos os dois juntos, escrevo até maior porcentagem. Depois gosto muito com isso, que é nós depois fazíamos o Alto e Baixo Só Vivo, uma data de sítios. As pessoas riam-se mais nas coisas. Nas coisas dele. Feitas por ele. Não quer dizer que não fossem escritas por mim. Mas ele tem muito mais jeito, de facto, para estar em palco. Na interpretação. Está muito mais à vontade. E lembra-se... Eu acho que estou mais tensa. Nem me sinto assim muito nervosa. Mas estou mais naquela... Escrevi isto. Sei mais ou menos como é que é. Não saias dali. E ele... Ele improvisa. Improvisa muito mais. E tem muita graça. E eu também gosto, porque enquanto espectadora, as coisas que eu já sei que estão no guião já não me divertem, não é? Já vi. As outras surpreendem. As dele surpreendem-me. Portanto, nesse aspecto, acho que ele ganha-se. Muito bem. Tu falas imenso de futebol. Futebol é uma das características que tu tens mais distintivas. Até porque não há muitas mulheres que saibam falar de futebol publicamente e com humor. Juntas aqui uma série de características fixe. O futebol, o clubismo, é uma coisa que mexe com muitas paixões, sabes isso. Porquê que tu falas sobre isso? Porquê que até escreveste um livro sobre isso? Ah, porque se calhar a coisa mais fácil era não escrever, porque já sabemos que dá chatice, não é? É isso. Sobretudo até as coisas nas redes, mais do que o livro, não é? Porque ninguém que odeia e vai comprar o livro para comentar. Portanto, é uma coisa diferente e à partida quem compra é mesmo porque gosta. Apesar de ter recebido muitas mensagens simpáticas de bem-fiquistas. Que leram o livro. Que leram e gostaram. De facto, o livro, ao falar do Porto, fala dos outros clubes todos, não é? Claro. E recorda muitos jogos que alguns que o Porto perdeu, outros ganhou. E as pessoas também estão envolvidas naquilo, de certa forma, quem gosta de futebol português. Isso foi fixe. E há pessoas normais, obviamente, nós é que temos a tendência... Há pessoas normais. Não, é que como nas outras falam mais alto no Facebook e no Instagram, dá a ideia que são todas assim. E obviamente não. A maioria de nós, como vemos aí na rua, são pessoas normais, que gostam do seu clube, preferem que o clube ganhe, mas não entram nessas loucuras, como vemos nos debates em que está tudo aos gritos. Nós temos amigos de todos os clubes e não discutimos assim. Sim, e não é por causa disso que achamos de ser amigos. Mas, portanto, eu acho que se calhar o caminho mais fácil era não fazer piadas, porque é um assunto sensível. Mas acho uma estupidez de estar a censurar-me se me lembro de uma coisa e se acho graça. Só porque sei que 20 ou 30 energúmenos vão mandar mensagens ou desejos de que morras e aquelas coisas muito básicas do Facebook, na maioria das vezes, depois lá fora... E tu até as publicas, às vezes. Sim. Eu até acho isso giro. Às vezes acho que é melhor expor aquela pessoa um bocadinho ao seu ridículo, porque muitas delas caem assim, já me aconteceu depois a pagar, mandam mensagens e realmente não devia... Muitas vezes são pais de filhos, são pessoas importantes nesta empresa. Não é aquilo que eu dizia, são pais, as pessoas têm que defender aquilo e nem sabem muito bem porquê. Sim, sim. Muitas vezes voltam atrás naquilo. Sim, é uma coisa do momento um bocado como gritar no estádio, não é? Exato. Gritar uma coisa, deixar umas coisas ao árbitro que não querias chamar, porque é o senhor também como os outros. Também tem mãe e irmãs e essas coisas. Eu respeito a opção de muitas pessoas que dizem, eu sobre futebol não faço piadas, porque não dá, porque se calhar não estão para isso, realmente é uma chatice para estares meia hora a pagar mensagens ou alguma piada. Alguma mensagem, não, e alguma já te deixou realmente assustada? Não, assustada não, porque eu acho sempre que a maioria das pessoas, quem quer fazer mal faz, não é? Tipo, pega em si, vai e faz. Nunca te fizeram mal? Não, não. Na rua, nem nunca te chatearam na rua? Não, não. Sempre simpática das pessoas na rua, algumas bocas, mas aquelas bocas simpáticas. Sim, imagina, se for com o Daniel, dizem, ele é que tem bom gosto, não sei o quê. Exato. E eu acho isso normalíssimo, acho até saudável, e já fui com ele ao Estádio da Luz, como ele já foi comigo ao Estádio do Dragão. E não é incrível o Estádio da Luz. Devia ser assim, o Dragão é mais bonito, mas não está mal o da Luz, sim. Mas eu acho que devia ser assim sempre, ele agora não quer que ele volte ao Estádio da Luz, porque a última vez fui com ele, o Sporting ganhou 3-0 ao Benfica. Depois acabou tudo em bem, o Benfica foi campeão, mas naquele momento eu estava divertida. Acontece muito em anos em que o Sporting nos ganha, nós sermos campeões. Pronto, é um amuleto. Já fizeste alguma vez queixa de alguém que te tenha ameaçado na internet? Não, não. Nem pensaste sobre isso? Não, não. Acho que tinha que ser uma coisa, mesmo gravíssima, sei lá. Nós já vimos pessoas com problemas mesmo graves, lembro que o Ricardo Lúcio Pereira teve problemas com o PNR, onde até publicavam onde eram as escolas das filhas, que já deixa completamente de ter graça e aí acredito que faria, obviamente. Mas tens receio disso? Eu tento não expor muito por causa disso também, porque sei lá, se um dia para o outro faço uma piada, pode ser sobre futebol ou outra coisa qualquer, embora normalmente futebol sejam as que geram mais irritação e de repente quererem se vingar assim de alguma forma. Portanto, eu acho de maneira geral as pessoas não devem mostrar a vida toda dos filhos em que escola andam, etc, porque não há nenhuma vantagem nisso. Nós achámos-los giríssimos e eu sei que é quase irresistível a mostrá-los, mas se puderes ser ali numa atmosfera protegida. Eu mostro muito o meu filho, mas não mostro muito os sítios onde ele está, por exemplo. Pronto, isso é bom, sim, exatamente, acho que não vale a pena. Sim, isso também acho que... Mas pronto, à partida também ninguém vai ficar irritadíssimo contigo, não há nada que tu faças que deixe as pessoas... Eu tento não irritar as pessoas. Que deixe as pessoas no sério. Porquê que tu gostas tanto do Futebol Clube do Porto? Há bocado falávamos dos valores, que tu te identificavas... É isso, eu acho que é isso, identificava-me com aquela... Acho que é um... Pronto, eu sei que os adversários vão achar o mesmo dos dele, mas acho que é um clube que não desiste, não é? Normalmente a justificação é sempre a mesma. Não, não atira facilmente a toalha ao chão e eu gostava de ver essa atitude, lembro-me assim, nos primeiros jogos que comecei a ver, admirava isso e para estes tipos, mesmo que estejam a levar 3-0, eles não desistem, não é? E eu gosto disso, acho que é uma atitude que podes transpor assim... Para tudo na vida. Para a vida. E pronto, é aquele lado que eu te falava há pouco de ser do contra, não é? Há aqui menos portistas em Lisboa, então agora vou ser do Porto para chatear um bocadinho. Não, mas... Se calhar se fosses para lá, já te fartavas do futebol clube do Porto. Agora eu queria mesmo é ser do Sporting, que há poucos aqui, porque o Benfica está há muitos no Porto, que eu encontro sempre muitos. Pois é, andam escondidos, normalmente. Não, por acaso, então é comigo que eles revelam. E eu digo sempre, é uma coisa que não faz sentido nenhum, lá está, o fanatismo tem esta coisa engraçada que eu digo assim, ó Daniel, não faz sentido nenhum esta malta com o sotaque do Porto ser do Benfica. E ele, toma estudar de Lisboa e és do Porto, eu, mas no meu caso é bom gosto. Mas eu acho que se tivermos que ser irracionais em alguma coisa, se pudessem no futebol ou alguma coisa desse género, irracional, com limites, não é? Tirar pedras às pessoas, pode ter graça, que é uma discussão que não é para fazer sentido. Sempre que vir um jogador do Porto no chão, acho que foi falta. E sempre que vir o jogador do Porto a derrubar outro, acho que não foi falta. Portanto, acho que é gira, aí podermos ser um bocadinho absurdos. Pois, em coisas importantes da vida, não temos... Não deixa de ser entretenimento, não é? Sim, sim. E é quase uma novela, as pessoas às vezes espantam-se com isso das mulheres gostarem, mas eu acho que tem muito para as mulheres gostarem, porque há muitos intervenientes, depois do jogo a história continua, não é? Imagina, o Pepe fez não sei o quê, o João Félix, depois aquilo vai continuar durante uma semana, aquela novela, depois eles vão se encontrar na seleção, vão dar-se bem. O futebol é a novela dos homens. É, é amiga, é amiga. Ou era, agora isto já está tudo. Portanto, para mim é a mistura ideal. Que giro. O teu filho vai ser portista ou benfiquista? Não sei. É ele que vai decidir? É ele, é ele. É ele, pronto. Isso já é um bom passo. Apesar do meu pai ser portista, as pessoas pensam sempre, ah, então foi por isso. Não, porque o meu irmão é do Benfica, nunca houve assim aquela coisa, esta família é do Porto e todos se inscrevam. Eu acho horrível. Mas é, mas ao nível de serem sócios? O teu pai é sócio do Porto? Não é, não é. Porque também sempre viveu em Lisboa, acabava por não ter os benefícios do... Sei que o tio dele chegou... Ia pagar menos, mas depois não ia aos jogos. Chegou a inscrevê-lo no Sporting, o tio dele, mas ele rapidamente se deixou disso, liberou-se. Mas eu não gosto muito daquela coisa, eu não sei que os dois pais, mas mesmo assim, os dois pais são do Benfica ou do Sporting e inscrevem logo o bebê no Benfica. Já não pode ser. Ele não tem hipótese de escolher, é um bocado, eu também nunca fui batizada, por isso já não tinha disso aqui no Grupo Renascença, mas os meus pais deixaram-me escolher, depois pude ir mais tarde ver missas, ver se gostava, etc. Ou seja, fazer parte daquilo, de repente podia querer ser budista, não é? Claro, claro, sim. E acho que os clubes é um bocado assim também, às vezes ouço as pessoas a dizer... Os pais não fazem por mal, não é? Claro, acham que é uma coisa boa e eu acho que é giro, um programa familiar, se todos forem do mesmo clube, deve ser ótimo, irem todos em família. É verdade, todos com catinho ali na mesma fila. Exatamente, como eu não tenho essa oportunidade e não quero deixá-lo já convertir ao Benfica, criámos esta regra que é, ninguém me inscreve em nada e vamos deixar-lo seguir. Agora, tenho algum medo que ela dê na escola em Lisboa, não é? Há sempre mais benfiquistas. E vocês, enquanto casal, não aproveitam todas as oportunidades para dizer tu o bem do Porto e o Daniel o bem do Benfica. Ainda não, ele tem dois anos e como mora os golos todos, já sabes dizer golo, não é? E achas giro sempre que a bola entra na baliza. Até pode ser feirense. Exatamente, e eu acho isso até fixe, não é? E até já ponderámos que ele fosse do Sporting, porque assim tínhamos um de cada, podíamos até fazer aqueles programas. Muita representatividade. Exatamente, e podíamos sempre gozar os dois com ele, que é o que nós fazemos contra o Sporting. Ser mãe mudou-te enquanto profissional? Pessoalmente, deve ter mudado muita coisa, mas profissionalmente? Profissionalmente acho que não, acho que não, estava aqui a pensar, não, por acaso. Nem te deu mais conteúdo. Sim, e está sempre ali um fornecedor grande de conteúdo, isso é verdade, todos os dias trazem novidades, não é? E aprendem a dizer coisas, e nós estamos num papel que nunca foi nosso antes, não é? Exato, é uma coisa nova. Portanto, para mim é tudo uma primeira vez, já fomos filhos, mas não fomos pais, e às tantas é giro, reviver, ah, eu lembro realmente quando nos três anos fazíamos não sei o quê, e é viver tudo outra vez nesse aspecto, é giro. A adolescência talvez não seja tão giro, porque eu não queria nada reviver a minha adolescência. Mas vai acontecer. E vai acontecer, e eu já vi que ele é teimoso e tem mal feito, e portanto é provável que saia a mim. Mas, quanto profissional, não, mas o que eu noto, e isto é um clichê, mas acontece de facto, é que há notícias que têm muito mais impacto em mim, coisas que acontecem a crianças da idade dele, não é? E já pensas duas vezes antes de meter num avião. Sim, muito, ainda só andei uma vez de avião, sem ele. É um bocado parvo, porque com ele não ia preocupada, mas era grave na mesma se não conhecemos todos. Mas pronto, sem ele fez-me muita confusão, estou aqui, e era uma viagem curtíssima para ir para a madeira. Estou a ir para a madeira sem ele, estou a abandonar o meu filho. Nesse aspecto, sim. Mas eu acho que em termos de humor, não, é um bocado isso que tu disse, sim. É uma fonte mais de material, que às vezes até temos de ter cuidado para o nosso material, não ser só aquilo que tu ficas tão fascinada, não é? E às vezes os outros já passaram por isso. Para nós é fascinante ter filhos de dois anos. E uma pessoa que já tem um filho de doido, sim, já viu, já não liga tanto aqui. Exato, já passou. Porquê que decidiste abraçar este novo projeto na Rádio Renascença? Olha, eu gostei muito do desafio, mas ia muito receosa para a reunião. O diretor da Renascença pediu para reunir com ele, a Ana Galvão fez muita força, vai, vai, tens que ir ouvir a proposta dele. E o Renascença, parece que não tem nada a ver, estava tão bem na Antena 3, e estava numa fase mesmo boa, mesmo enquanto grupo na Antena 3, uma equipa muito fixe. E então nem queria ouvir a proposta. E pronto, eu vou, lá insistiram muito, eu fui. E depois percebi que há mesmo uma ideia de mudar a Renascença. Não que seja tudo mal, obviamente, é manter tudo o que está bem, mas também tentar rejuvenescer um bocadinho a rádio, e eu achei isso um desafio aliciante. E pudeste manter o extremamente agradável, não é? Que é a tua marca. Exatamente. Fui fazendo todas essas perguntas, porque a ideia que a pessoa tem é fazer humor na Renascença, já não existia há bastantes anos, uma rubrica dessas, é que havia uma data de tabu e não sei o quê. Então eu fiz essas perguntas, mas saí de lá a saber que podia fazer o que quisesse. E tens feito o que... E tens feito, nunca aconteceu. Nem eu autocensurar-me, que também é mau. Sim, sim, que também podia acontecer. Nem censurar-me, por isso percebi que tinha as condições ideais para mudar, e também é bom, apesar de eu ser assim meio medrosa e gosto, eu não me importava estar 10, 20 anos em cada sítio, mas mudar às vezes também é bom. Mas nunca serias tu a ter essa iniciativa, se calhar? Não, se calhar não. Eu estava bem, não é? Porque é que ia mudar. Se não me batessem à porta, se calhar não iria à procura, a não ser que estivesse já descontente ou desconfortável, mas é um bocado o que eu digo, tem acontecido sempre assim. Nunca tive que ir à procura, portanto estou um bocadinho mal habituada. Mas as coisas acontecem a quem trabalha bem. Vamos acreditar que sim. Preferes rádio ou a televisão? Há rádio de longe, sim, sim. Mas começaste primeiro na televisão ou não? Deixa-me pensar, foi ali muito próximo, acho que foi tudo no mesmo ano, mas comecei talvez primeiro na... Não sei, olha, não sei a resposta. Mas e porquê que preferes a rádio? Por tudo, olha, para já porque é chegar e não tens de ter preparação nenhuma, eu detesto aquela coisa na televisão de estar uma hora antes porque tens de maquilhar e tens de beber a roupa e tens... Detesto essa parte dispensável bem. Claro que coisa é bom porque ficas com boa cara. Com bom aspecto. Sim, na rádio temos sempre pior aspecto. Mas eu gosto muito na rádio, mesmo falando do conteúdo e dessa parte logística, que as pessoas estão muito atentas à palavra só porque não há mais nada, não é? E o que eu gosto mesmo é de escrever isto que mantém-se desde a quarta classe e por isso acho que o texto é um bocadinho mais privilegiado na rádio. Porque não há aquela coisa, se escreves um sketch para a televisão, também já escrevi. Mas há muitas distrações e há muita coisa que pode correr mal. O ator não diz como tu imaginavas, ou mesmo que sejas tu próprio, não consegues dizer como querias, há mais fatores que podem fazer a coisa correr mal. Aqui na rádio também pode correr mal, mas aí a responsabilidade é só minha e acho que depende muito mais do texto e acho que se cria uma ligação diferente com as pessoas. Eu noto muito isso, as pessoas que são assim fiéis sempre a ouvir e que dão muito feedback e eu acho que na televisão não acontece tanto, mesmo agora estou a escrever o programa do Ricardo Oros Pereira em conjunto com os meus amigos todos e acho que o feedback não é tão imediato, é um programa com audiência de um milhão e meio de espectadores de uma coisa assim, mas não sentes aquela relação próxima e o próprio Ricardo diz isso também na rádio onde está porque é uma coisa mais familiar, na rádio ouvem-nos todos os dias à mesma hora, tu também notas isso de certeza e as pessoas sentem que te conhecem e conhecem de facto, contas muito mais coisas na rádio. Tu falas mais sobre a tua vida, sim. Sim, do que num programa de televisão. É verdade. Tu andas sempre com uma mochila gigante atrás, confirma-se. A mochila Scania é gigante, não é? Mas tendo em conta, o que é que tu levas na mochila, Joana? Olha, levo sobretudo o computador. Todos os dias? Todos os dias trago o computador, eu sinto-me que pode faltar, já aconteceu, imagina, houve uma vez há não sei quanto tempo que eu não trouxe. Lá está, não trouxe e depois faltava o texto, está a ver isto para mim foi, de repente o texto que eu tinha escrito ontem, depois eu tive que improvisar, obviamente que isso é possível e aconteceu na mesma, eu sabia mais ou menos o que é que tinha escrito, mas é muito chato quando por destas duas horas a preparar alguma coisa e depois não tens. Por isso passei a andar sempre de computador e porque também durante o programa vou preparando coisas, etc, então dá-me jeito de ver. Isso é a maior parcela da mochila, agora deixo-me de olhar para ela a pensar o que é que está lá dentro. Tenho uma agenda também um bocadinho pesada, embora nem sempre use. Uma agenda em papel. E dando para ano, continuo a comprar e depois conheces. Mas anotas tudo no telefone. É, conheces janeiro-fevereiro e depois deixo-te por na agenda. E é chato que eu gostava de ter, até mesmo para depois no futuro tu ver. Sim, é uma espécie de diário, não é? Quando escreves a tua biografia. Claro, claro. E é mais isso, depois traga-se maçãs, coisas soltas, mas não traga-se uma carteira, não há assim nada, não há um amuleto, não há aquela coisa que desde os 15 anos tu leves contigo. Não, nada, lamento, é uma mochila muito pouco fascinante, um bocadinho pesada, mas pouco fascinante. E também me dá jeito agora por causa do Xavier. Tem sempre tralhas para guardar e não sei o quê. Então eu para ter as mãos mais livres vou buscá-lo sempre com a mochila. Tu nunca andas com uma linhas de senhora, a chamada linhas de senhora. É muito raro. Ao fim de semana às vezes ando, não vou andar de mochila, não é? Não sei, podes querer levar o computador, nunca sabe quando pode surgir trabalho. Sim, não é do fim de semana, não além de vez. Não, ao fim de semana uso, mas no dia-a-dia dá-me mais jeito. A mochila, muito bem, está revelada então. Grande segredo. Eu achava que vinha para aqui outra coisa. Vamos jogar ao Guess What então, vou dizer-te o nome de três pessoas e tu vais dar uma opinião sincera sobre elas. Está bem, está bem. Começamos com a Ana Galvão. Ah, isso é fácil. Fela que me contou a história do boi, by the way. Sei, sei. Eu não sei quando é que lhe conta isso. A perseguição do boi. Ela adora, como ela é o contrário de mim, adora campos. Sim, 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 ela contou-me isso com muito intenso. Perseguida por um boi, pensou, bem feito. Ana Galvão, olha, gostei muito de reencontrar agora aqui. Tivemos pouco tempo separadas, na verdade, eu conhecia na Antena 3. Nos primeiros anos na Antena 3 não trabalhava com ela, mas depois tivemos logo uma experiência muito intensa, as duas, que foi uma coisa chamada Toca a Todos, em que nós fizemos 70 e tal horas seguidas de emissão no terreiro do passo. Ah, sim, já me lembro. E ela não dormia, na verdade, eu percebi nesse dia que ela não precisa de dormir. A sério? Aguentar aí umas 60 horas sem dormir. E gostei logo muito dela aí, achei que tínhamos a ver, porque à partida, se descrevermos uma e outra pessoa, parece que não temos nada a ver. Eu acho que dizia até essas amizades improváveis, não é? Ela, vegetariana e rodeada de animais. Tu comes carne. Eu como carne, claro, e faço questão de comer em frente dela. Assim, um bom hambúrguer. E quando ela vai lá a casa, tens dificuldades em fazer os pratos vegetarianos para ela, não é? É verdade, tudo que é imensa coisa. Pode ter isto, pode ter delícias do mar, não é peixe ela, não, não pode. E, portanto, foi uma amiga que eu fiz aí nessa altura e depois trabalhámos juntas. Nós fizemos programa durante dois anos, três, até ela vir embora, exatamente. E fiquei com muita pena na altura. Eu que pensava que não tinha sentimentos, fiquei triste quando ela saiu. Depois acabou por ser um intervalo só de um ano, até a reencontrar aqui e tem sido ótimo. É uma pessoa com uma, se tivesse de dar assim uma característica da Ana Galvão, é uma energia que não se esgota. Lá está, não dorme. Não precisa de dormir. Não precisa de dormir e está sempre muito entusiasmada com o que está a fazer. Parece sempre que é o primeiro dia de programa. Sim, sim, está sendo muito fresca e entusiasmo. Pinto da Costa, não sei se o conheces pessoalmente. Conheço, conheço. E foi uma agradável surpresa. Diz-se sempre para a pessoa não conhecer aquelas pessoas que admira. Exato. E o Pinto da Costa sempre foi presidente do Porto desde que eu, já antes de eu nascer, ele já era. Portanto, é assim uma longevidade incrível e eu fui sempre vendo na televisão. E acho que foi uma das primeiras coisas que me fez também gostar do Porto, que era aquela, lá está o lado mais cómico e mais irónico que ele tinha muito, não é? Responder aos jornalistas e etc. Depois mais tarde, alguns outros tentaram imitar. Discursos deste homem. Não, eu não preciso descrever porque ele já tem graça natural. Eu achava aquilo, tinha sempre assim resposta pronta. E havia episódios muito giros. E então mais tarde conheci a primeira filha, até por uma coincidência. A Joana? A Joana, sim. Tornei-me amiga dela. E depois mais tarde conheci o pai, mesmo nessas entregas de prémios e não sei o quê. Ele na altura confessou-me que via o alto e baixo e gostava, que eu achei espantoso. E então ele tem genuína graça mesmo. Tem sentido de humor e gosta de se rir. E por isso fiquei contente de conhecer e não defraudou a expectativa, que às vezes podes achar, ah, esta pessoa é divertidíssima e depois ao vivo não é. Ou é muito antipática e não, não acho, não tem nada aquele, acredito que os adversários não gostem nada, mas isso também tem graça neste caso. E não tem nada aquela coisa de vedeta. Mesmo, não digo isto em relação a mim, mas às vezes quando anda no Porto e fala com toda a gente na rua e tem uma paciência infinita para toda a gente. Eu acho isso bom numa pessoa que é tão conhecida. Cona Nosíris. Olha, Cona Nosíris, foi o nosso convidado há pouco tempo na Renascença. E gostei muito. Eu não tinha ainda ligado muito ao fenómeno. Ainda não tinhas ouvido a música ou já tinhas ouvido a música? Já tinha, já tinha. Mesmo na Antena 3 passava-me o Eu Adoro Bolos. E eu lembro da Inês e da Ana Marcos estarem muito contentes. Eu disse, isto é um bocado esquisito, não é? Isto é um bocadinho bizarro. Mas primeiro não tenho nada contra... Tu eras do Estranha-se primeiro e depois... Sim, Estranha-se, ainda não estava a entranhar. Mas eu não tenho nada contra coisas bizarras. Achava assim, era aquela coisa que toda a gente discutia. Isto é a gozar ou é a sério? É para ser levado a sério ou é uma brincadeira? E depois, quando falei com ele, percebi que realmente isso não interessa. É para a pessoa levar como quiser. Exatamente. E ele próprio tem essa atitude muito à vontade com a sua própria obra. As pessoas pegam nela e fazem o que quiserem. E achei um grande entrevistado, sobretudo isso, não é? Acho que tem sempre histórias para contar. E não tem muita vez, de calhar, com aquilo que as pessoas lhe imaginam que ele é, não é? Ela é depois muito descontraído e falou dos guilty pleasures que tinha e dos pósters que tinha antigamente no quarto. Eu achei isso muito giro. E acho que pode ter boas hipotes na Eurovisão. Acho que é o festival ideal para ele. É bom ter uma coisa com impacto, não é? Ela aparece com as suas colheres na cara. Sim. Se chama logo a atenção e é muito melhor, apesar de tudo, do que a maioria das músicas que nós vimos como vencedoras de Eurovisão, tirando o Salvador, não é? Mas no ano passado vimos uma coisa inacreditável a ganhar. Não gostaste então? Não gostei da neta. Não gostei da neta, não. E por isso era bom que ele ganhasse, era giro. Se bem que me preocupa, porque normalmente ano de Eurovisão, em que ganhamos, o Benfica é campeão também. Pois é, pois é. E o Papa vem em Portugal. Tudo mesmo dia. Sim, sim. Portanto, estou com medo. Mas eu acho que é o que vai acontecer. A parte do Benfica, o Conanósíris não sai. Já agora pode ser. Pois, pode ser. Obrigada, Joana. Obrigada. Também, olha, vou continuar a ouvir. A ouvir-te. Sempre. Tudo bem. Tchau. Tchau, tchau.